E essa é mais uma autoria da gente Eu quero ver você dançar Dança morena, dança lula até o dia clarear Dança morena, dança lula Eu quero ver você dançar Dança morena, dança lula até o dia clarear A morena vem checando Eu quero ver você dançar A lulinha está dançando até o dia clarear A morena vem checando Eu quero ver você dançar A lulinha está chegando até... Dança morena, dança lula Eu quero ver você dançar Dança morena, dança lula Até o dia clarear Dança morena, dança lula Eu quero ver você dançar Dança morena, dança lula Até o dia clarear Dança uma nena, dança loura, eu quero ver você dançar Agora pra cima, vocês chamam o vizinho Agora pra cima, nós mais um ano